Olá, eu sou a Ellen Pinheiro do blog Chique Não Clique e em especial a semana do dia dos namorados. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse quadro de beijos pra você dar pro seu amor. Quer aprender? Vem comigo, vem. E os materiais pra nós fazermos o nosso quadro dos beijos é o que? Uma moldura, uma folha de sulfite ou papel canção, papel que você quiser. Eu coloquei uma foto, mas a foto é totalmente opcional. O mais importante é o que? São os batons, então eu escolhi três cores que são diferentes entre si. E aí as canetas entram em ação. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui meu quadro e desmontar. E aqui é onde eu vou medir o papel que eu vou usar. Então eu coloco aqui assim, ó. E aí eu vou cortar pra eu saber certinho qual o tamanho que eu vou usar pra fazer a minha arte. Então eu sei que é esse espaço que eu vou poder usar. Eu vou colocar uma foto aqui bem no cantinho. Vou colar ela. E vou escrever a minha frase. Então eu vou passar a cola aqui atrás. E vou fixar aqui no cantinho, meio deitadinho assim. Vou deixar secar pra ela não movimentar e vou escrever a minha frase. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto